De verdade eu não acredito que você, uma landute, está se dando por vencida e renunciando ao amor do Damião? Ao contrário, Paulo. É a melhor decisão que você poderia tomar, filha. Só lamento que eu não possa voltar com você neste momento pra capital. É melhor assim, papai. Preciso ficar um tempo sozinha e voltar a me valorizar e resgatar a dignidade que eu perdi nesse lugar com o Damião. Eu quero sair desse lugar, desse maldito lugar e não voltar nunca mais. Deveria aproveitar a chance e ir com a sua sobrinha pra capital. Aqui neste povoado você não tem mais lugar, não tem trabalho, não está fazendo nada de proveitoso. E depois com aquela mulher que estava te deixando louco, não vai poder. Peraí, peraí. Eu vou pedir pra vocês dois, por favor, não se meterem na minha vida. E eu já te disse que eu só vou embora desse povoado quando eu decidir. Quando, hein? Quando? Quando eu decidir crescer? É? Quando eu decidir deixar de ser o eterno adolescente? Quando você se der conta de tudo que desperdiçou na sua vida? Somente sendo inútil? Você não sabe como dói ver que o meu próprio irmão se transformou num palhaço? Não dou o Juan de meia tigela. Você... você não tem mais de 20 anos, Paulo. E parece que o único que não percebe isso... É você! Tem certeza de que vai ficar bem, filha? Sim, pai. Não, 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 não. Você ia embora sem se despedir de mim, Florencia. Não. Claro que não. Adeus, Almerinda. E muito obrigada pela sua hospitalidade. Não vou deixar. Você ir sozinha para o aeroporto. Eu pretendia levá-la. Você tem que cuidar da processadora. Eu acompanho você com muito prazer. Almerinda, não é necessário. Eu posso ir sozinha. Muito obrigada. De maneira nenhuma eu vou aceitar o meu irmão. Vamos. Eu te levo. Vamos. Tchau, Tio. Não entendo a insistência de me acompanhar. Eu quero aproveitar o trajeto para falar com você. e te convencer a reconsiderar. Depois do que houve com Damião, não há nada que você possa dizer para me convencer a ficar nesse lugar. Eu sinto muito a pena de você, Florencia. Você está acostumada com uma vida de luxos. Mas é muito inútil. Tanto ou pior do que seu tio Paulo. Francamente, duvido que possa seguir em frente com seus próprios meios. Tá falando de quê? Ai, filha. Eu não acho que seja tão burra. E que não saiba que seu pai está totalmente quebrado. Está na falência. O Guido perdeu todo o dinheiro. Então, essa vida de luxos, que até agora você levou, virou fumaça. Tenho certeza que meu pai vai dar a volta por cima. Eu duvido muito. Ele está numa situação desesperadora. Tanto? que deixou o orgulho de lado para me pedir dinheiro emprestado. Eu não sabia disso. Bom, o seu pai é muito discreto. E por isso ajudei. E dei a ele a direção da processadora. Eu só quero que você esteja consciente de que o futuro do seu pai está nas minhas mãos. Então, se pegar o avião, eu vou me ver na triste situação de ter que demitir o Guido. E vou comemorar-lhe até o último centavo do dinheiro que ele me deve. Do empréstimo que eu fiz, ouviu? Você entendeu? Não entendo. Dá pra me explicar por que essa teimosia em me obrigar a ficar nesse lugar? Eu estou disposta a fazer tudo pra não ver o meu filho nos braços da Elisa. Você não percebe, Almerinda, que não importa o que você faça. Não importa. Não pode obrigar o Damião a preferir a mim. Não pode. Ele está com a Elisa. Prefere ela. E mesmo que você e eu não gostemos, é assim. E nada pode separá-los. Você já fingiu gravidez uma vez. E sabemos que não funcionou. Mas dessa vez não tem por que ser mentira, Florencia. Eu quero um neto. Eu não acredito no que você está pedindo. Você está louca, Almerinda. Não, não. Louca. E eu estou desesperada, Florencia. Me explica como acha que eu vou engravidar do Damião. Se faz meses que não temos nada um com o outro. Para uma mulher com a sua beleza. Não seria difícil seduzir um homem. E se você se propuser, você pode conseguir. Você acha que o Damião simplesmente deixaria absolutamente tudo para voltar comigo pelo simples fato de eu estar grávida? Não. Mas eu tenho certeza absoluta de que o Damião faria o que é correto. Ele teve que crescer sem o amor do pai. Esse é um assunto muito delicado para ele. Eu acho que... que o meu irmão também me apoiaria. O Lupe, sendo... sendo um padre, não acho que vai encorajar o Damião a ignorar um filho, não é? E a Elisa? Acha que ela também se afastaria? Eu tenho certeza. A Elisa também cresceu sem a mãe. Esse é um assunto muito delicado para eles. Você e eu temos que aproveitar esse momento, essa situação, esse ingrediente, sabe? E, por outro lado, você pode garantir o seu futuro e salvar a sua família da falência. Já aqui, como meu primeiro neto, ele vai herdar tudo, não é? Então ou faça o que você me pediu ou destrói o meu pai. Não tenho muita opção, você não acha? Acho. Nisso você está certa, Florencia. Eu quero um neto. Não entendo o que estamos fazendo aqui. Quando eu aceitei as suas condições, por que não pediu para o motorista parar e voltar para a fazenda? Eu preciso ter certeza. Eu não posso errar novamente. Por isso eu quis aproveitar o nosso passeio para você se consultar numa clínica de fertilidade. Você não pode fazer isso. Mas eu só quero que te examine para ter certeza que está em perfeitas condições e que pode engravidar sem problemas. Eu não vou arriscar que você não engravide do meu filho logo de primeira. Eu não vou entrar aí. Me recuso. Talvez você precise tomar alguns remédios, reunir as condições perfeitas para poder engravidar. Se depois de fazerem os exames descobrirem que é uma mulher estéreo e incapaz de ser mãe, então não vai me servir de nada e vai poder ir embora para onde quiser. Por favor, nós temos uma consulta. Parabéns, senhora. É uma boa decisão visitar um especialista agora que está planejando engravidar. Não estou aqui porque quero, doutor. E não preciso de exames. Tenho certeza de que estou perfeitamente bem. Desculpe a minha nora, doutor. Eu a trouxe porque não quero que ela sofra a mesma experiência que eu sofri. Eu lutei por muitos anos para engravidar. Não se surpreenda, Florencia. É verdade. Eu tive que me submeter a uma série de tratamentos muito dolorosos para ter um filho. É, eu sei que você é uma mulher muito jovem e saudável. Mas é melhor ter a certeza de que tudo está bem. Não acha, doutor? É, mas é claro, senhora. Eu vou pedir uma série de exames e quando os resultados estiverem prontos marcamos uma consulta. Fique calma.